Estamos de volta e na última semana a Assembleia Legislativa rejeitou a PEC que isentava os aposentados e pensionistas da cobrança de 14% da alíquota da Previdência. Essa era a proposta, né? Mas ainda há uma expectativa, embora pareça muito pouco provável, de que o Executivo mande uma nova proposta ainda este ano. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso, Carmen Machado. Boa tarde, presidente, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Mais uma vez, um grande prazer estar nesse jornal de tão alta reputação e credibilidade no Estado. Na realidade, essa proposta aqui não é nem pouco provável. Ela não vem esse ano, não será encaminhada para a Assembleia Legislativa esse ano. A esperança é de que, de repente, no ano que vem, isso pode se resolver, presidente? Realmente, lamentavelmente... Mas pela Assembleia, não é? Exatamente. Lamentavelmente, nós recebemos, assim, com muita tristeza, a notícia de que realmente não seria, a votação da PEC 07, não teria sido colocada em votação para perder. Infelizmente, isso ocorreu e a gente não tem essa expectativa nessa legislatura. Estamos trabalhando porque nós perdemos apenas e tão somente uma batalha. Nós não perdemos a guerra, iremos continuar. Agora, essa batalha que foi perdida aí, teve um ingrediente aí que merece ser destacado, né? Deputados ligados aos servidores públicos não apareceram na Assembleia para votar? E a informação é que todos os deputados tinham conhecimento que ia entrar na pauta de votação à PEC dos aposentados. É, a gente só pode dizer que, além de lamentável, a gente encara com muita estranheza, porque foi um assunto que foi amplamente divulgado nas mídias e que os deputados tinham conhecimento. No caso aí, os deputados Elizeu Nascimento e João Batista. Exatamente. Infelizmente, apresentaram motivos, mas que a gente refuta, porque, na verdade, eles teriam o dever fazer de estar realmente participando. Afinal de contas, fazem parte do Poder Executivo e são trabalhadores que futuramente irão se aposentar, com certeza. Presidente, e qual o próximo passo? A senhora falou que é apenas uma primeira batalha neste tabuleiro. Quais são os próximos movimentos que a gente pode esperar? Por exemplo, a intenção do governo, como espécie de contraprestação, em taxar a mineração. Aí, a senhora estava me falando anteriormente em entrevista de que essa PEC, na verdade, não era bem uma proposta de venda constitucional, que havia ali lacunas. Há a questão também do cálculo, que recentemente o deputado Carlos Avaloni apresentou, dizendo que o impacto seria de 106 milhões e não de mais de 700 milhões. Qual que é a verdade e qual a próxima intenção aí dos servidores? O que a senhora acha que vai vir agora? Na verdade, a gente já fez, enquanto fórum sindical, uma reunião com todas as nossas assessorias jurídicas, para pensar em saídas realmente que busquem corrigir essa injustiça para com os aposentados e pensionistas. E o que nós observamos? Que existe uma caixa de Pandora, uma caixa preta, que realmente precisa ser apresentada para a sociedade, para o poder legislativo. Não se fala mais num rombo de 700 milhões, porque já foi comprovado pelo deputado Avaloni, com toda a equipe da Assembleia, com uma equipe de consultoria, que esse déficit não passaria de 106 milhões de reais. Então hoje há esse consenso, porque foi um cálculo que ele fez por meio de uma empresa particular, não foi uma interprévia, uma consultoria. Ele ainda convidou para que seja debatido no dia 22, se não me engano, deste mês. Exatamente, no dia 22 está previsto uma audiência em que pudesse esses números serem confrontados. Mas acho que mais que isso, Camila, Lúcio, é preciso que o governo nos ouça, porque nós não temos instalado um espaço de diálogo, de abertura, para sentar a mesa de negociação e verificar a real necessidade. Nós não negamos que existe uma necessidade, sim, de equilíbrio fiscal e equilíbrio previdenciário, mas nós não podemos pagar essa conta sozinha. Vocês nunca mais se falou, por exemplo, da CPI da Previdência, dos bilhões que foram para o ralo. Onde é que está a providência? Isso foi encerrado após dois anos, em abril. E eu pergunto para a Assembleia Legislativa, pergunto para a sociedade o que aconteceu. Será que nós vamos ter que encarar um prejuízo como esse, sozinho, pagar essa conta? Mas o fato é que muitas CPIs, teve essa da Previdência, teve aquela da Energiza, a impressão que passa, que a gente tem, é de que vira pizza, né? Que se cria uma CPI com outros objetivos e depois cai no esquecimento. Não é isso, presidente? A sensação? Exatamente. A sensação é essa. E é uma sensação de abandono. Eu posso dizer assim, sabe? Quando uma CPI, com a presença dos nossos representantes no Poder Legislativo, dizem que nós não podemos pagar essa conta, comprovadamente existe uma corrupção imensa de bilhões de reais. e simplesmente a Assembleia não nos ajuda a corrigir essa injustiça social, é triste, é lamentável. Presidente, obrigado pela presença e vamos esperar aí que essa situação mude e que no ano que vem consigam finalmente resolver esse drama, né? Aliás, essa humilhação a que os aposentados são submetidos. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço e faço minhas suas palavras que o que a gente espera é que o governador olhe sim. Não é uma parcela pequena, é uma grande parcela de servidores que ajudaram a construir esse Estado. Nós queremos justiça social. Muito obrigada, Camila Lúcio.